E aí, foda-se, e tem tempo a morrer, irmão? Foda-se, vocês querem matar-vos depois disto tudo? Não, foda-se, foda-se, ganda maluco, caralho. E aí, até dói, e aí, foda-se. Sai da frente, Sandro, vai-te com os porcos, vai, 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 vai forte. Foda-se, foda-se, foda-se. Onde é que tu vais, Zé? Carago, pá! Para! Epa! Olhe, olhe! Para! Não está? Não está? Não está? Vê lá se não está! Está, está, está! Foda-se! Epa! Cuidado, não te ponhas muito colado atrás de mim? Vai! 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 O que é isso? Uhuuu! Hahaha! Ei Noê! Uhuuu! Ei Noê, puta da loucura! Foda que muito bom! Muito bom! Bora, vamos olhar cá aqui Para dar casinha Ai, para dar bora, fica a ser o menino Aqui a primeira vez que passei estavam os gajos já acampados, é que sempre aquilo que fazem naquela feira de Diabal Capaz, vou chamar a dor mais para isto? Sim! Hã? Ok! Vamos lá! Simplesmente! Vai! Vamos lá! Vamos lá! Fala! Fonix! É para muito lucro! Isso aí passou! Aí já! Ah, não era assim! É isto? É isto! Ok, ok! Maravilha! Não está calor! Não há vento! É lá! Não há vento! É! 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 Não há vento! É, é... É! 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 Mara! Vamos de Mara, vamos de Mara Vai, vai Ah, caralho Espera aí Não, 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 foi a câmara Vai embora Vamos de distância Vamos de ocupação